Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar para vocês os conteúdos da Academia de Batalha no Legends of Runeterra. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e bora aqui para o vídeozinho. Os créditos de todas essas imagens é do Jumaralo Rex, eu vou deixar aqui no comentário fixado no topo desse vídeo o link da minha fonte e aqui a gente consegue ver um verso de carta, creio eu, para o Ezreal Academia de Batalha. Aqui tem um verso de carta para Lux, Academia de Batalha no Legends of Runeterra, olha só que maneiro. Seguindo aqui, a gente vai ter que ver mais cartinhas, bora lá descer aqui. Aqui está o tabuleiro, esse aqui é o tabuleiro Estádio Durandal, olha só como o tabuleiro Estádio Durandal ficou, um novo tabuleiro para o Legends of Runeterra. Aqui está a Academia de Batalha da Lux, nível 1 e nível 2, aqui o nível 1 da Lux, aqui o nível 2 da Luciana, Luciana está muito linda aqui nessas artes do Legends of Runeterra. Descendo a gente consegue encontrar a parte do nível 1 para a Cata Prima, no Legends of Runeterra nessa arte bem maneira, e nível 2 para a Cata Prima também, bem legal. Descendo, vamos agora para a Leonita, a Leonita Academia de Batalha, olha só como ela ficou no nível 1, e no nível 2 aqui dos artworks relacionados a esses conteúdos do Legends of Runeterra, de Academia de Batalha no caso. Descendo aqui está o Ezreal, nível 1, que ficou assim bem engraçado, e ele no nível 2 boladão. Seguindo aqui a gente vai para a Academia de Batalha da Caitlyn, a Caitlyn ficou assim, com uma cara de mal, e no nível 2 ficou mais felizinha, digamos assim, e tem um placar bem maneiro aqui no canto. Descendo agora a gente vai para a Pop, aqui a Popzita, essa aqui é a arte da Pop, nível 1, e aqui o nível 2, como o Gilmaralo Rex postou no Twitter. E tem também uma animação para a Academia de Batalha da Lux, aqui parece que é da Level Up, Level Up que fez, vamos ver como é que ficou, 5 segundos bem rapidão, vou ficar quietinho. Bem maneiro a animação aqui da Lux, Academia de Batalha para o Legends of Runeterra, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aqui do meu vídeo mostrando esses conteúdos aqui do Legends of Runeterra, e vou deixar o link da minha fonte no comentário fixado no topo desse vídeo. E se você gostou desses novos conteúdos aí relacionados ao Legends of Runeterra para a Academia de Batalha, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal, e segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo, que são o Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch. No Twitch eu faço live quase todo dia, no twitch.tv.notlingames às 8, 9 e 10 horas. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima, valeu!